Bom, da mesma maneira como você usava a régua para medir comprimentos de segmentos, você vai usar o transferidor para medir comprimentos de ângulo. Então, aqui está um transferidor de quadro, um pouco diferente do que você tem para usar no seu caderno, mas ele tem a mesma estrutura. E a gente vai mostrar agora como é que eu vou usar esse transferidor, primeiro para medir quantos graus tem um ângulo desenhado no quadro. Então, eu já tinha esse ângulo alfa que eu coloquei aqui, eu posso tentar encontrar a medida desse ângulo alfa. Uma coisa importante nesse transferidor é você ter esse ponto médio aqui. O meu transferidor tem essa parte aqui que vai ser o diâmetro dessa semicircunferência, e eu vou precisar desse ponto aqui que vai ser o ponto médio, que você pode ver pela marcação aqui do meio da parte de baixo. No seu já vai estar direitinho aí marcado o centro, normalmente com um traço vertical aqui. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que eu já marquei aqui de amarelo, e esse ponto eu vou colocar sobre o vértice do ângulo. Vou colocar sobre o vértice do ângulo de tal maneira que essa parte, esse diâmetro aqui da minha circunferência, é conhecida com um dos lados do ângulo. Então, é bem comum a gente pegar a figura que está, o lado do ângulo que está deitado aqui. E aí, eu vou colocar essa marcação que eu fiz sobre o ponto, que é o vértice, e fazer com que esse lado do ângulo coincida com o diâmetro dessa circunferência. E aí, quando eu faço isso, essa outra semirreta vai bater aqui. E aí, eu vejo qual é a marcação que ele... Se você olhar, essa linha coincide ali. Se você olhar agora, você vai ver que eu tenho uma medida que... Aqui começa o zero, aqui 10, 20, 30, 40, e meu ângulo bate exatamente no 50. E aí, eu posso dizer que o meu ângulo alfa é igual a 50 graus. Isso significa que, quando eu me referir ao ângulo alfa, eu estou querendo dizer um ângulo de 50 graus. Ou querendo dizer o ângulo AOB. Todas essas coisas remetem à ideia de ângulo. Uma outra coisa que eu posso fazer com o meu transferidor, vou apagar aqui a marcação que eu fiz, porque essa marcação é só para te mostrar, é, se alguém me der uma medida qualquer de ângulo, eu posso tentar usar o meu transferidor para desenhar um ângulo com essa medida. Então, por exemplo, vamos tentar desenhar um ângulo de 70 graus. Bom, eu quero desenhar um ângulo de 70 graus. A primeira coisa que eu faço, vou apagar aqui o quadro. Agora, isso aqui, nada disso me interessa mais. Eu vou pegar uma semirreta, marcar aqui o vértice do meu ângulo, chamar de O. E eu quero um ângulo de 70 graus. Novamente, eu vou pegar o centro dessa circunferência que serve aqui de régua, tá? E vou colocar sobre o vértice do meu ângulo, fazendo com que esse diâmetro da circunferência coincida com o lado que eu já tenho. E, agora, eu venho aqui no 70 e faço uma marcação aqui. E isso daqui seria o 70. Fazendo essa marcação, eu fiquei com um ponto desenhado aqui. Para eu ter um ângulo de 70 graus, então, basta eu tomar o vértice como origem e marcar uma semirreta que vai na direção do ponto que eu tinha colocado lá. Com isso, eu tenho que esse ângulo é um ângulo de 70 graus, que era o que eu queria. Tá bom?